e vamos seguir é isso aqui também engraçado hein o cara vai se defender sentado o cara vai se defender sentado usando a força do dedo olha lá mais uma defesa mirabolante sentado será que tem base para fazer tudo isso vamos testar e será que tem base para fazer olha lá sentado mais uma defesa mirabolante mais uma defesa mirabolante sentado será que tem base para fazer tudo isso vamos testar é lá bijel para de inventar modo quando o assunto é defesa pessoal se tiver sentado se levante para defender para ter base caveira se tiver sentado se levante para se defender para ter base vamos lá vamos entender o que que é o motivo da minha crítica aqui primeira primeira coisa olha só carta sentado pessoal se tiver sentado se você estiver sentado se levante sentado você não tem base você não tem equilíbrio nem para se defender muito menos para atacar então sai essa matrix que sentado você vai torcer o cara vai arremessar você vai jogar para cima não vai não vai você vai se dar muito mal então se levante e faça o que tem que ser feito agora vamos continuar aqui vamos entender algumas coisas e o cara tá segurando com o dedo que isso aqui tá controlando o cara com o dedo lá aí põe o dedinho lá sentado aqui se o cara der uma um empurrão de verdade ele não consegue ter essa movimentação de braço que ele tá fazendo aqui tá vendo ele não vai ter equilíbrio ele não tem base ele não tem base nenhum para fazer isso mas o cara vai caindo sozinho né E aí o coitado Abidiel toma um tapa na cara toma um empurrão e cai de costa que é o que vai acontecer com você e uma cadeirada ainda para largar a mão de ser bobo você acha que tem chance de dar certo uma coisa dessa sentado defendendo torcendo poder do que parando uma paulada na cabeça poder do que para é fazendo o o cara sentir dor ao segurar seu braço e te arremessado longe o cara sentado ali te manuseando manipulando com o dedo te empurra você desequilibra qual a chance dessas coisas darem certo voce e 6 8 8 9 11 Obrigado.